E agora chegou a hora de ficar por dentro dos principais acontecimentos políticos da região no quadro Sete Cidades. E quem está aqui é a Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi. Quais as novidades para hoje? Boa noite, Dárcio. Boa noite. Eu acho que o assunto é água, né? Eu tinha preparado um boletim, mas com tantas reclamações, eu acho que a gente tem que falar sobre a situação que as prefeituras se encontram com a Sabesp aqui na região do Grande ABC Paulista. Eu venho conversado com a comunicação da Sabesp e eles estão abrindo diálogo para as prefeituras tentarem sanar as dívidas. O que acontece é que a Sabesp fornece água para a prefeitura, a prefeitura cobra do cidadão, mas não repassa esse valor para os cofres da Sabesp, o que acaba ocasionando numa sequência de falta de água nos municípios. Muitas vezes, viu, Dárcio, acontece que a prefeitura até está pagando em dia, mas existe aquela dívida e aí quem acaba pagando essa conta é o município. Hoje mesmo, em Rio Grande da Serra, os representantes da Sabesp foram conversar com o prefeito Gabriel Maranhão. Já aqui no município de Santo André, a falta de água é constante, mas segundo informações da própria comunicação, o prefeito Paulo Serra está pagando a fatura da Sabesp em dia e já na cidade de Mauá, a gente já sabe que é lamentável a situação da Sama, que não repassa o valor correto. Para a Sabesp e a falta d'água acontece anos e anos, entra verão, sai verão e a falta d'água continua. E que traz um transtorno impressionante para a dona de casa, né? Muito, não só para a dona de casa, mas também para o trabalhador. Eu disse na semana passada, acho que acabei falando até na segunda-feira, o trabalhador sai 5 horas da manhã, pega o trem, pega o ônibus, vai trabalhar, volta do serviço 8 horas da noite, quer tomar um banho. Não tem água, como disse o nosso telespectador, não tem água nem para fazer comida. Nem para fazer uma sopa. Nem para fazer uma sopa. Apesar que sopa com esse calor só se estiver na dieta. É isso, Darcy. Bom, essas são as informações. Hoje também acabei de receber uma informação que o governo de São Caetano do Sul realizou sem demissões. O prefeito José Aurico Júnior visa aí dar uma redução de custos na máquina, dar uma enxugada e uma nova cara para o governo agora nesse próximo ano de 2019. e a gente volta com mais informações amanhã. Obrigado, Gabi. Uma boa noite para você. Uma ótima noite a todos vocês. Igualmente.